Hoje vai ser difícil de gravar, tá uma chuva e eu tô de moto mano, então eu vou ter que dar meu jeito Tô zoando galera, vocês acham que eu vou de hoverbird mano? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô de boa mais ou menos né mano, porque olha o tempo, o jeito que tá hoje Tá chovendo muito aqui em Londrina Olha minha janela, tudo cheio de água, meu Deus do céu, não para de chover E galera, eu tenho que ir lá no centro agora, porque eu tenho que comprar algumas coisas pro meu computador Meu computador mano, tá sem HD e também eu tô com uma caixinha de som muito zoada Eu acho que tá na hora de eu comprar outra, tá na hora de eu comprar outra Então, eu tô começando aqui, mais um daily vlog no canal Se você gosta de daily vlog, não esquece, deixa o like, que é muito importante E quem ainda não é inscrito, se inscreve também, porque eu tô trazendo dois vídeos todos os dias aqui no canal Então se você gosta de assistir vídeo, você tá no lugar certo, se inscreve aí, beleza? Agora eu tenho que ir lá no centro, com essa chuva vai ser complicado galera Vai ser muito complicado, porque tá chovendo demais Olha quem tá aqui, paradinha Só que essa chuva tá complicando a gente, hein? Hoje não vai dar pra sair de XJ e muito menos de today Eu vou ter que ir de Uber mano, ferrou É galera, minha moto tá ali guardadinha, tá chovendo muito Então eu vou pedir um Uber aqui agora E depois eu queria ver se eu encontrava também com a Letícia Porque eu tinha que responder um assunto aqui, muito sério, entre eu e ela Então, vou ver se eu consigo fazer tudo isso aí hoje, beleza? Vamos chamar o Uberzinhos e vamos partir lá pro centro agora Tá com o revólver aí, né? É uma arma? É Uber? Você vai me sequestrar aí ou não? Ah, eu vou aqui atrás aqui Aqui é mais folgado Não, pode ficar tranquilo, eu não vou sequestrar você não Não, eu sei que não Só sequestra a interesseira Interesseira Já viu o cara lá chegando com a motinha, depois chega com a motona, na menina? Ah, parece daí, como é que fala? Esses vídeos de pegadinha, né? É, sempre internet Ah, é? É Aí bota aquela pequena e depois chega a motona pra interesseira É, desse jeitinho Prontinho, cheguei aqui no centro E agora eu tenho que ver aonde que eu vou encontrar essas peças pro meu computador, mano Isso que vai ser o B, ó Vamos ver Você tem HDI? Tem Dá um de 1 Tera? De 1 Tera? Eu vou precisar também de uma caixinha de som Boa E agora eu precisava de um fone de ouvido Um pra jogar CS? Esse Esse Esse? É Esse aqui é muito grande, né? Esse aqui tem fio? É com fio esse Eu quero um sem fio Esse aqui É? Esse? É esse aqui mesmo, fechou, moleque Ah, esse Comprei fio Eu tinha que comprar ali pro meu computador E agora eu vou aproveitar que eu já tô aqui no centro E vou dar uma passadinha ali no shopping pra tomar um milkshake, né, mano? Porque milkshake nessas horas cai muito bem Então eu vou passar ali no shopping Vocês viram que aqui em Londrina o negócio é doido, mano Quando você olha pra esquina tem uma interesseira, meu Deus Galera, já faz tempo que eu não venho aqui nesse shopping Tem muito tempo que eu não venho aqui mesmo Tem até um parquinho aqui, meu Deus Tá aqui Já vou brincar ali, não vou nada Vou lá atrás do meu milkshake Depois eu tenho que ir lá na Letícia Eu tenho que encontrar com o Danilo ainda Então tô com bastante pressa E aí, ladrão? Com o computador, ladrão? Ah, o meu tá meio zoado, hein, mano? Tá zoado? Só que antes da gente usar o meu, eu vou ter que fazer o negócio O que aconteceu? Eu vou ter que trocar meu HD também Vai? Se eu tô trocando o HD, não tá? Tô trocando o SSD O meu lotou, fi É? Lotou 1TB já, lotado Eu vou colocar o HD que eu comprei Aí a gente já consegue usar os vídeos Você ajudou? Fechou Então vamos trocar aqui Só não sei muito bem como é que troca esse negócio Eu sei que o HD tem uma entrada ali na placa-mãe Que tem que plugar E daí encaixa na CPU, né? Vamos ver se vai ser mais ou menos desse jeito mesmo Se é igual na teoria, né? Porque na prática o negócio é diferente Vamos tirar o computador dali Vou ter que desligar ele Pra colocar esses equipamentos novos que eu comprei aqui A caixinha de som Fone de ouvido E o HD Porque o HD tá lotado É muito vídeo, mano Já desliguei o computador Agora eu quero ver pra mim desplugar tudo que tem aqui atrás Tem um monte de fio Vai dar mó trabalho pra desplugar com isso aqui Só que não Pronto Tirei tudo Vou começar a desmontar aqui, Danilo Vou abrir aqui? Vou pôr que aqui, ó O meu, ó É só uma chavinha É, o meu também é uma Pode abrir o HD aqui? Pode Você comprou o fiozinho? Não Ué? Não vem? Não sei Vamos abrir aqui pra ver Ah, se não tem fiozinho, pegou É, ué Não vem não, mano Será que tem algum aí? Será? Vamos ver se não é a chave Cadê o HD aqui? O HD é esse Tinha que ter outro fiozinho que encaixa ali, ó Tô achando que faltou fio aqui no bagulho então, hein, mano Você tá manjando, hein, Danilo? Ah, é Eu fiz um estudo, né Eu sabia que você ia precisar dessa dica Nem computador Nem fiz um estudo Mano, eu acho que deve Eu não sei se vê um pacote de fio com esse computador Eu lembro que vê um monte de fio sobrando, sabe? Uhum, é tipo um bolinho, né É Só que será que foi tudo usado? Eu acho que foi, mano É fio pra dedeus, tio, aí É, porque eles não devem mandar pra um HD extra, né Eu já vou tá metendo um terceiro HD aqui, ó Que esse aqui é o principal Esse é o SSD, filho E esse aqui é o de... É o que tá lotado Comprar outro plug Mas eu acho que dá pra gente editar o vídeo ali Dá pra gente deletar alguns vídeos antigos Porque eu não gosto de deletar, sabe? Aham E daí não é dito Bom, eu vou ter que voltar lá no centro Pra pegar e comprar esse cabo Pra usar aqui no computador Porque sem esse cabo não vai dar pra plugar o novo HD Mas tem um espacinho ali que ainda dá pra gente usar Eu sei que eu preciso aumentar o espaço desse computador urgente Então, vamos voltar o computador ali agora Nossa, eu tirei tudo os fios de trás Meu Deus E... Mas eu acho que pelo menos o somzinho dá pra colocar, né? Só dá Tá curtindo A caixinha que eu comprei é essa aqui, ó Vamos abrir ela agora Mano, esse aqui vai fazer uma sonzinha Porque é três caixinhas Ó, é grande Tem um subzão, né? É, um subzinho e duas pequenininhas É, um pra bater e outros pra falar Ah, vai ficar top agora a sonzinha, hein, mano? Fica parecendo o cinema, né? Dá pra trazer as interesseiras aqui e curtir uma música Nossa senhora, som ao vivo que é interesseiro Tomara que o namorado da interesseira não vem aqui e robe, né? Bom, tem que plugar aqui tudo certinho E na hora que tiver funcionando ali No computador já montado Eu pego e falo pra vocês Pô, tem dois, mano Um na frente e o outro atrás Esse aqui não é pra sair o grave? Pior, né, Danilo? Bem observado Então, mano, não sei Parece que tem dois Vamos tirar esse aqui da frente? Tira Ó, o volumão Ah, moleque Não é que vai sair do DR, mano É duto Duto é o buraco É esse aqui, ó Aqui é o buraquinho Sei lá, Deus Aqui, ó Desceu o grave Então, vamos montar ali agora E vocês vão ver o jeito que vai ficar a sonzeira do PC Vai ficar top E aí, o que você achou agora? Ela encaixa Agora ficou top, hein, filho Ficou pedrado Agora sua mãe vai ver o trupê na madrugada A barulheira Vai chegar aqui meio nervoso e... Agora tá pronto Só falta liberar um espacinho ali Vamos começar, então? Então vamos, moleque Partiu Preciso pegar e abrir o meu fone Aqui, eu ainda não testei o fone Vamos ver o jeito que é esse fone aqui Deixa eu abrir ele Já vou usar, já O que é aquele ali? Esconde de guarda-roupa ali, meu Deus? Com chuva Vou roler Esse então pra fone de ouvido Ih, fone é filé, hein, mano Falta meio Mas também Sem conta Pelo que eu tô vendo aqui Tem três entradas de filtro Tem um USB Tem essa aqui, vermelhinha Que sempre é de microfone Quando é vermelhinho E tem essa verde aqui Que é a de saída de som Só que agora ferrou Porque eu acho que ali no computador A entrada verde tem Que é pro som Eu já tô usando na caixinha Então se tiver que toda vez Desplugar E plugar Pra usar o fone Entre a caixinha Vai ser uma merda Mas bom Vamos ver se vai dar certo Ficou finé agora o fone? Vai lá, Luizinho Ó Vai lá, Luizinho Natal tá chegando, né? Tá chegando Natal É só tirar uma fonte assim Tudo colorido o negócio Ô, Mário Oi Trouxe uma fanta pra nós tomar Cadê a fanta? Ah, eu vou lá pegar a fanta Pega a fanta lá então Você trouxe a fanta Eu já guardei na geladeira E aí, queria jantar Eu até queria ir lá pegar a fanta Mas tô na preguiça aqui Deitei aqui, galera Tô aqui abraçado com a caixa do fone de ouvido Já que eu perdi minha ficante, né? Até o namorado interesseiro me ligou Tá feio o negócio Namorado interesseiro me ligou A madrugada passada Você viu o vídeo? Ligou a chamada de corno Vê se pode É corno? Parece que o jogo virou, né? Você ri que não é você, né? Ô, Mário Ô, o cara chamou você de corno, velho Chamou logo ele Deixa ele pegar a fanta Que eu tô com sede também O Danilo terminou de editar o vídeo dele E eu vim aqui na casa da Letícia Porque vocês estão comentando aí, mano Toda hora é comentário perguntando Se a gente tá namorando Ou se a gente tá ficando Ou se a gente tá se pegando Ou se a gente tá saindo Ou coisa do tipo O que mais, Letícia? Que o pessoal tá perguntando Ai, é tanta coisa, hein? E o povo chipa, hein? Mas chipa? Nossa senhora Chipa mesmo Mas será que a gente tá mesmo? Não sei Hum, também não sei não Chipa ou não chipa, galera? Eu vou sentar aqui do lado dela Pra gente conversar sobre isso Não, agora é sério Eu vou até sentar aqui do lado dela Pra pegar e responder isso pra vocês Tem muita gente que tá curioso Fala agora ou fala depois? O que você acha? Ai, não sei O que você acha? Será que o povo tá achando esse exato momento? Não sei, mano Esse povo tá muito curioso, sabe? Tão me zoando Falando da menina Agora o povo tá me chamando de corno O jogo virou pra mim O jogo virou Tadinho, gente E pra desgramar tudo O trem era feio ainda Era? Era feia Mas galera Aquela menina Tinha ficado com ela Uma vez Só que eu sou aquele cara Assim Que tipo assim Que é muito desconfiado Sabe? Aí, mano Como ela ficava perguntando Negócio de carro Dos amigos e tal Tinha até comentado com a Letícia Que ela era bem interesseira Sabe? E mano Teve que testar ela Vocês viram que ela Quase vazou do carro Com o moleque lá Se aquele moleque Quisesse levar ela Ele tinha levado Mas enfim Deixa pra lá isso aí Porque vocês já estão zoando demais Até o namorado da interesseira Já me ligou Pra chamar o de corno Nossa, meu Que triste, hein? Dá risada, né? Tadinha Tadinha Namorado da interesseira Me ligou de madrugada Me zoando Eu falei Meu, o que que tá acontecendo Que cara é esse, velho? Será que eu tenho algum problema? Tadinho Vamos trollar o namorado da interesseira? Ai, eu topo, hein? Você topa? Eu topo O que vocês acham, galera? Colocar a Letícia Pra me ajudar A trollar o namorado da interesseira Meu Deus do céu Nossa Mas tá perdendo o foco aqui, né? De responder O que que a galera tá perguntando A galera tá perguntando Se a gente tá ficando A gente tá namorando E galera Chegou a hora de pegar E falar tudo pra vocês aqui Tchan, tchararã Ai, meu Mano A gente é só amigo Só amigo, galera A gente só grava junto e tal Tem amizade Conversa, assim E tipo assim Nada demais, mano Não sei pra que Vocês shippam muito A gente grava junto e tal Eu sei que vocês gostam muito Da Letícia aqui no canal Por isso que vocês perguntam tanto Então, mano Não tem nada entre a gente A gente é só amigo Mas comenta aí O que que vocês acham ainda É, o que vocês acham? O povo fala assim Que ainda Alguns suspeita, né? Que mais pra frente Pode rolar alguma coisa Não, é Vamos falar que é mentira Nossa Vamos falar que é mentira Já tá grávida Já que comprou a casa Pra morar junto Mas galera A gente é só amigo Entenderam? E aí Vamos trollar o namorado Da interesseira ou não? Eu topo O que que vocês acham Que a gente poderia fazer Usando a Letícia Pra trollar o namorado Da interesseira? Dá pra não seduzir ele também, né? Mas capricha aí, hein? Capricha nessa trollagem Caprichar nos comentários, hein galera? Tem que ser uma coisa muito louca Bom, isso daí pega E deixa com eles ali Que eles vão comentar A coisa certa Pra fazer Beleza Agora galera Eu vou pegar E vou lá pra casa Porque ela ainda vai pra academia Porque é gostosa da XJ, né galera? Tem que fazer academia E já eu volto aí Tchau Tchau Cheguei aqui em casa E vocês viram Mano, não temos nada Sabe? A gente é amigo E mano Hoje esse dia com chuva Foi complicado Com chuva é foda Mano Sorte que o Danilo Veio aqui à tarde E mano Acabou passando o tempo E deu pra fazer alguma coisa Sabe? Porque senão eu ia ficar entediado Com essa chuva Bom Vou encerrando o vídeo por aqui Lembrando galera Quem quiser comprar Camiseta e blusa Do canal Você encontra no primeiro link Aqui da descrição Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui